Adina Raul. Boa noite a todos e todas presentes. Ame-se. Não se prenda. Não se anule. Não perca seu precioso tempo perseguindo pessoas. As pessoas são atraídas como imãs. Se valorize. Ame o seu ser e a sua presença. Tenha calma. Tudo alma. Não insista em permanecer onde não cabem vírgulas nem reticências. Use o ponto final. Siga somente as setas que o sábio tempo indica. Ele o tempo revela quem serve ou não para nós. Quem tiver que ficar em sua vida acredite. Permanecerá. Ame-se. Seja feliz consigo consigo e será feliz no mundo. Obrigada. Parabéns, Adina.